Por uma circunstância do destino Alguém que amava demais acaba partindo pra outro plano muito cedo Amar é querer o bem de quem fica Mesmo sabendo que o melhor pra quem fica é conhecer o novo amor Então é você, o novo namorado dela Ah, então é você que diz que vai casar com ela Ah, muito prazer, vim te conhecer Queria saber quem é o cara que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não vim discutir com você, nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora, você não entende Não é com você, vê se compreende É coisa da gente É coisa da gente Sou aquele ex que ela não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporta Não suporto ver, é pra sofrer Por isso eu invadi seus sonhos pra dizer Daqui de cima estou torcendo por você Então é você, o novo namorado dela Então é você, o novo namorado dela Que diz que vai casar com ela Ah, muito prazer, vim te conhecer Queria saber quem é o cara que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não vim discutir com você, nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora, você não entende Não é com você, vê se compreende É coisa da gente É coisa da gente Sou aquele ex que ela não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver, é pra sofrer Por isso eu invadi seus sonhos pra dizer Daqui de cima estou torcendo por você Então é você, o novo namorado dela É você, o novo namorado dela